Disse o Chris Smith, procurem as legendas, se acontecer alguma coisa com os brasileiros que estiveram aqui nos Estados Unidos, lá na casa dos representantes, se acontecer alguma coisa, palavras do Chris Smith, não vai sobrar pedra sobre pedra. Virada de jogo. O presidente Donald Trump liga para o presidente Bolsonaro. Isso faz o Brasil inteiro tremer de medo. A esquerdalha começa a soar frio, porque muitos começam a ver a grande possibilidade do presidente Donald Trump voltar. O Paulo Figueiredo fazendo um trabalho sensacional. E o que é que o presidente Donald Trump falou com o Bolsonaro? Essa semana é uma semana de notícias internacionais. Nós temos, mostrei para vocês, senadores, deputados, jornalistas, os americanos começando a observar a política brasileira. E agora, com a cereja do bolo, você vê o presidente Donald Trump ligar para o Bolsonaro. Não somente ele ligou, como ele mostrou para todo mundo que estava ligando. É claro que o que ele falou, nós não sabemos. Mas ele deixou que todos, que fique sabido, que ele ligou. Meu nome é Fábio e vamos falar sobre isso hoje, sobre essa ligação. O que o presidente Donald Trump falou ao Bolsonaro? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dar o joinha. Vamos tentar analisar isso aqui. Vamos olhar a grande mídia, porque a grande mídia, com muito medo, falando sobre isso. Vamos lá. Olha só, pessoal. Bolsonaro e Donald Trump conversam por vídeo. Olha, saibam o que falaram. Em conversa intermediada por Eduardo, que se reuniu com o Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro e o candidato à Casa Branca falaram sobre expectativas. Aqui você tem a foto aqui, mostrando para vocês que estavam juntos. Eu assisti depois uma live com o Eduardo Bolsonaro. Claro que o Eduardo Bolsonaro não pode falar do que realmente eles conversaram, mas ele bateu um papo, que eram seis pessoas, que eles estavam todos juntos e bateram um papo interessante. A gente vai falar mais hoje, às 15 horas, mais sobre isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro conversou por um vídeo com Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, que disputará o comando na Casa Branca das eleições de novembro. A chamada foi intermediada por Eduardo Bolsonaro, que jantou com o Trump no resort Mar e Lago, propriedade do norte-americano na Flórida. A coluna Jair Bolsonaro detalhou a videocall. Foi uma conversa rápida e boa. Boa parte do mundo, assim como eu, torce pela volta dele à Casa Branca. Nos quatro anos dele, na presidência, o mundo caminhou bem, sem problemas. Disse referindo-se à escalada de conflitos internacionais. Aqui você vê claramente, é o presidente Donald Trump. E aqui você vê, aqui no videoconferência, o presidente Bolsonaro. Aí você tem aí, ó, fotos passadas, né? O Bolsonaro e o Trump batendo um papo. Bolsonaro e Eduardo, é meu, o Trump e Eduardo Bolsonaro. Interessante, né? Falamos sobre a expectativa de que as coisas melhorem. Sobre os Estados Unidos, sobre o Estado Democrático de Direito. Enfim, senti nos olhos do Trump que ele gosta de mim e que eu gosto dele, concluiu Bolsonaro sobre o aliado. Segundo a última pesquisa, Realtors e o IPSO, Trump está tecnicamente empatado com o presidente Joe Biden na disputa pela presidência dos Estados Unidos. O DJ Donald Trump, o jantar de Eduardo Bolsonaro com Trump em mar de lago, rendeu quase quatro horas de conversa e teve um caráter informal. O deputado Mário Frias também participou do encontro. Servida a comida, Trump selecionou em um iPad as músicas que permearam na reunião. Entre artistas, escolheu Frank Sinatra, Guns N' Roses, Iris Smith, blá, 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 blá. Então, pessoal, é claro, galera, que o Trump não vai ou o Eduardo Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro vai dizer o que foi falado nessa conversa. O que nós podemos analisar aqui é que nos últimos dias nós estamos experimentando uma ligação muito forte entre os Estados Unidos e o Brasil. O Paulo Figueiredo fazendo um trabalho sensacional, ele tem, olha só, olha esse vídeo aqui do Paulo Figueiredo. A coletiva que a gente fez foi histórica. Idiotas da grande mídia. Parem de repetir que a coletiva foi na rua, porque vocês são muito burros. Vocês são muito burros. Tem uns mal-intencionados, é claro, mas vocês são muito burros. Entrem no Google, digitem lá na Wikipedia, que seja, e botem lá House Triangle. House Triangle, Triângulo da Casa. Esse é o lugar mais disputado entre todos os que existem dentro de Washington para você fazer uma coletiva de imprensa por causa do fundo do Capitólio. Aquele púlpito que vocês viram lá, onde estavam os microfones. Pelo amor de Deus, gente, hoje a maioria dos microfones são pequenininhos desse tamanho. A gente não precisa mais daquele microfone grande na nossa cara. Vocês são jornalistas, tinham que saber disso. Aquele púlpito que vocês veem ali, ele é fixo. Ele é um púlpito que está ali o tempo inteiro. E ele está ali o tempo inteiro porque, depois da nossa coletiva, tinha uma outra coletiva já esperando para entrar na fila. Você tem um horáriozinho ali marcado para poder aproveitar de tão prestigioso que é você fazer uma coletiva no House Triangle. Não bastasse ser tão prestigioso, a gente teve simplesmente o congressista mais antigo dos Estados Unidos, membro do Comitê de Relações Exteriores, membro sênior do Comitê de Relações Exteriores, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos, que é o que nos interessa. O Chris Smith, que graças a vocês, embarcou completamente em relação ao Brasil. Eu hoje descobri que o Chris Smith, coitado, está com pneumonia, tomou um shot antibiótico com vitamina B12 e o cacete, fez um negócio intravenoso para poder ir para essa coletiva de imprensa, para não cancelar. Mal para caramba. O cara foi lá e fez um discurso poderoso. O que o Chris Smith falou? E vocês têm que prestar atenção nisso. O que ele falou? Número um, ele é o oficial de maior hierarquia que a gente tem aqui no Congresso dos Estados Unidos, falando, pela primeira vez, abertamente, que o Brasil é uma ditadura, que os nossos direitos humanos têm sido violados. Segunda coisa que ele falou, importantíssima, que ele está comprometido a fazer audiências sobre o Brasil. E a terceira coisa que ele falou, importante, são quatro que eu vou falar aqui, A terceira coisa importantíssima que ele falou, ele falou que está introduzindo, ou vai fazer nas próximas semanas, eu estou aqui acompanhando, não sei se eu posso mostrar aqui, no ar aqui, pelo menos um trecho aqui para vocês. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas isso aqui é um pouco do que a gente está desenhando como resolução para o Brasil. Páginas e páginas e páginas que têm penalidades. Uma pessoa que viola, ou tente, tente violar, conspire a violar, ou cause a violação dessa sessão, ou de alguma regulação ou licença, deverá estar sujeita às seguintes penalidades. Descritas na subseção B e C, da sessão 206, do International Emergency Economic Powers Act, da mesma maneira que a pessoa que cometer um ato ilegal, descrito na subseção, aí tem aqui as exceções para atividades de inteligência, atividades humanitárias, atividades de segurança nacional, etc. Título 3, promovendo os direitos humanos. Está tudo aqui, não é brincadeira. O projeto de lei vai ser apresentado. Um projeto de lei sobre o Brasil dentro do Congresso dos Estados Unidos. Foi isso. Esse é o tipo de vergonha que Alexandre de Moraes e companhia estão submetendo o Brasil. Então nós tivemos o Chris Smith está lá, a fala dele está na íntegra aí no canal, declarando que vai apresentar o projeto de lei do Brasil. Lembrando, republicano já tem a maioria na casa, devem recuperar a maioria no Senado, e se tudo continuar assim, na presidência. Isso é brincadeira, não. É brincadeira, não. Eu não quero aqui dar spoiler, mas está aqui. O que mais? Quarta coisa que o Chris Smith falou. Foi muito elogioso. E disse, estamos falando de um dos homens mais influentes do Congresso dos Estados Unidos. aqui desde 1981, antes de eu nascer. Falou que se acontecer alguma coisa com... Primeiro nos elogiou, disse que nós somos pessoas muito corajosas, e eu fico muito feliz de ouvir isso de alguém que passou por tantas administrações, tantos governos, mas disse o seguinte, e fica esse aviso para o Brasil, tomara que vocês façam alguma coisa, porque a cada coisa que vocês fazem, eu aumento a minha penetração aqui dentro. disse o Chris Smith, procurem as legendas, se acontecer alguma coisa com os brasileiros que estão, que estiveram aqui nos Estados Unidos, lá na casa dos representantes, se acontecer alguma coisa, palavras do Chris Smith, não vai sobrar pedra sobre pedra. Prestem bem atenção. E eu imploro, façam alguma coisa, porque todos os caras que estavam aqui estão dispostos, a abrir espaço para isso. Vocês foram longe demais, vocês esticaram a corda. Era para eu estar na boa, fazendo jornalismo, e não lutando aqui pela sobrevivência do meu país. Mas, Paulo, por que você não está simplesmente fazendo jornalismo na hora? Porque eu não consigo, porque meus canais estão bloqueados. pois bem, depois da reunião com o Chris Smith, graças ao bloqueio que vocês aí do Brasil Washington Office, pessoal que veio aqui e ligou para o McCormick para bloquear nossa audiência, muito obrigado, muito obrigado. Eu já agradeço ao Alexandre por permitir me colocar no lugar que eu estou. Eu sou recebido hoje por qualquer congressista dos Estados Unidos graças ao Alexandre. Eu sou recebido em organizações, eu sou recebido em think tanks, porque, e o que eu preciso fazer? Nada. Eu só digo o que o Alexandre fez comigo. e o choque é tão grande no mundo civilizado, esse que ele acha que está copiando ele, o choque é tão grande que eu passo a ser recebido onde quer que seja. Então, aqueles que agiram para bloquear a audiência, meu, muito obrigado. Vocês permitiram que o Congresso dos Estados Unidos que estava dando pouca atenção para o assunto do Brasil passasse a olhar e falasse assim, uma audiência foi bloqueada pelo McCormick que é um vilão aqui, é um amigo de Cuba, é um amigo do Foro de São Paulo, é um amigo das Farc, é o que eu ouço aqui de todos eles. Então, eu agradeço, eu agradeço, muito obrigado, graças a vocês, vamos lá, eu vou tentar lembrar de cabeça, essa viagem teve congressista Ruzenga, Comissão de Relações Exteriores, congressista Maria Elvira Salazar, a presidente do subcomitê de Ocidente, também do Comitê de Relações Exteriores, Mulanar, congressista Mulanar, sabe o que o congressista Mulanar falou? Vamos fazer audiências separadas no comitê de apropriações, que é quem cuida do orçamento, porque nós vamos apresentar medidas para que se corte a ajuda financeira que é enviada ao Brasil. Se o Brasil realmente virou uma ditadura, e a gente vai determinar isso em audiências, novas audiências virão. Essa, agora no comitê de apropriações, marcou reunião com o congressista Ballard, Pô, tem tanta gente aqui. Congressista Ah, esse é fantástico, vocês viram aquele filme com o Mike Wahlberg, o ator representa o congressista Morgan Lutron, Lutron, que eu não conhecia, eu conheci hoje, também se propôs a ajudar o Brasil. Congressista McCormick, Rich McCormick, já sabia sobre tudo que estava acontecendo no Brasil, era o único. Tem um chefe de gabinete dele, é brasileiro, da Geórgia, já sabia tudo que estava acontecendo no Brasil, e ficou estupefato com o que estava acontecendo. Tem mais aqui. Já falei do Bill Rosenga. Congressista Andrew Clyde. Ingressista Andrew Clyde. Também se dispôs a nos ajudar. Como você pode ver, o Paulo Figueiredo, ele tem feito um trabalho sensacional, e ele mostra que quatro pontos que já existe um lofote ao Brasil. Quatro pontos que focam esse lofote no Brasil, e que, como ele mesmo falou, se alguma coisa acontecer por retaliação do Alexandre Moraes a essas pessoas, isso pode pegar muito mal. E eles, aqui nos Estados Unidos, irão investigar, irão levar isso para o lado pessoal da coisa. E não vem me dizer você que isso não é muito importante. o presidente Bolsonaro conversar com o presidente Donald Trump. São duas lideranças de dois países gigantescos. Então, a gente precisa entender a seriedade dessas coisas. Mas, Fábio, e assim com isso, o Bolsonaro pode ser preso? Pode. Mas o presidente Donald Trump ganhando, a gente pode virar esse jogo? Podemos virar esse jogo. Então, o que nós temos que torcer é para a vitória do presidente Donald Trump, para que essa vitória possa fazer uma mudança no Brasil. Porque com o Partido Democrata na presidência, fica difícil dos Estados Unidos fazerem qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem que focar nisso aí. As coisas, é muita briga, nós estamos em muitas batalhas, mas eu vejo que nessa batalha a gente está brigando muito forte. E nós temos tido vitórias também nessa batalha. Deus abençoe você, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.